Tem 25 processos, 48.500, 440, 2011, 2013. Abertura de audiência pública... 28. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para regulamentação das modalidades de pré-pagamento e pós-pagamento eletrônico de energia elétrica. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. O pré-pagamento relativo à prestação de serviços públicos é amplamente utilizado em vários países, tendo como destaque o Reino Unido, com mais de 5 milhões de unidades consumidoras, gás e energia elétrica, e a África do Sul, com mais de 4 milhões. No Brasil, o pré-pagamento não é novidade na relação ao consumidor-prestador de serviços. No que se refere ao serviço público, exemplos são ao sistema de transporte urbano e de telefonia móvel, sendo que, neste último, tal modalidade contribuiu sob maneira para a universalização do serviço. Segundo a ANATEL, o serviço móvel pessoal, na modalidade pré-pago, teve em 2011 um incremento de quase 400%, se comparado a 2004, respondendo atualmente por mais de 82% do mercado de telefonia móvel. Setor aliado brasileiro, a primeira experiência de pré-pagamento reconhecida pela ANEU ocorreu em 2005, por solicitação da Ampla. Por meio de resolução autorizativa 391, a Ampla foi autorizada, de 2005, a implantar o sistema de faturamento na modalidade pré-pago em caráter experimental. Em março de 2009, a ANPRA comunicou o interesse de encerrar o projeto, alegando, dentre outros aspectos, que a falta de regulamentação específica sobre o tema dificultou sua implementação. O projeto piloto também foi autorizado para a CELPA, pela resolução 1822-2009, e a DESA, pela resolução autorizativa 250-2009. Em setembro de 2010, a resolução 414, dispôs, em seu artigo 52, sobre a possibilidade de atendimento provisório utilizando o sistema de pré-pagamento de energia elétrica às unidades consumidoras localizadas em assentamentos informais por população de baixa renda. Em 24 de 12 de 2010, mediante ofício circular, a SRC solicitou à distribuidora diversas informações visando subsidiar os estudos acerca da regulamentação da modalidade de pré-pagamento. Em 4 de 7 de 2011, o processo foi a mim distribuído. Nos dias 21 e 22 de nove, a Agência, para melhor entender a experiência internacional, realizou o Seminário Internacional de Pré-Pagamento de Energia Elétrica, que teve por objetivo apresentar a experiência internacional sobre o assunto e discutir a aplicação do sistema de pagamento no mercado brasileiro, dentre outros. Em 19 de 2 de 2011, por meio de ofício, o DPDC, que é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, solicitou diversas informações acerca da implementação da modalidade de pré-pagamento, o que foi respondido pela SRC em 7 de 2 de 2012. No dia 29 e 30 de 5, a ANEL realizou visita a quatro comunidades isoladas no município de Maués, no Amazonas, atendidas no âmbito da resolução 2150, de 2009, com o objetivo de verificar, em logo, a operacionalização do modelo de pré-pagamento, sua repercussão na população e o monitoramento remoto das mini-usinas de energia fotovoltaica. em 19 de 6 de 2012, por meio da nota técnica 014, a SRC apresentou a análise do tema e recomendou a abertura de audiência pública por intercâmbio documental, concessões presenciais a serem realizadas nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Recife, Belém, Brasília. Aí eu acho que o número de cidades não está ainda o último. Aquele de lá vai acompanhar o que está aqui. E aqui era a proposta do relator, que depois foi estendida para seguir a sugestão dos órgãos de defesa da concorrente. Então aqui as cidades vão ser exatamente as mesmas do outro processo. Visando o colégio de subsídio para a discussão sobre a proposta de minuto de resolução que regulamenta as modalidades de pré-pagamento e pós-pagamento eletrônico e energia elétrica. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 9.42795. Novamente teria uma apresentação, mas o pessoal da SRC está aqui presente. Qualquer dúvida que eu não tenha habilidade para tirar, o pessoal está aí. Ao contrário da modalidade de faturamento tradicional ou pós-paga, onde a energia é consumida em medida posterior e o pagamento é realizado por meio de uma fatura, o pré-pagamento é uma modalidade em que o pagamento de energia elétrica é feito antes do seu consumo, o que permite ao consumidor definir o montante de energia que pretende consumir ao pagar antecipadamente por eles. O sistema pré-pagamento é composto pelo medidor de energia que possui um relé de carga e por uma interface de usuário, um display, onde o consumidor pode consultar a informação em tempo real da quantidade de energia que possui disponível. O consumidor é informado por meio de alarmes sonoros e visuais sob a proximidade do esgotamento dos créditos. Ao verificar a ausência de saldo, o relé do medidor se abrirá e suspenderá o fornecimento de energia elétrica. Ao se realizar uma nova recarga, o fornecimento é reestabelecido automaticamente. Os créditos do sistema de pré-pagamento poderão ser adquiridos em estações de venda ou por outros meios, internet, telefone celular, caixa automática ou outros, dependendo do sistema utilizado. Comparando ao faturamento tradicional, o pré-pagamento dispensa aos processos do sistema de faturamento tradicional, que é a leitura, emissão e entrega de fatura, suspensão e religação de unidades consumidoras. O pós-pagamento eletrônico não apresenta a maior diferença em relação à sistemática de faturamento pós-pago tradicional. A sua adoção apresenta, contudo, muitas das vantagens do pré-pagamento e ainda a vantagem de se assimilar ao sistema do qual os consumidores já estão acostumados. Ao termo de cada período de faturamento, é realizado o compo geral do consumo de energia e a sinalização para que o consumidor efetue o pagamento do meio de referência. Simultaneamente, abre-se a contagem dos prazos regulamentados definidos para que o consumidor faça o pagamento sem que haja interrupção de fornecimento. Detectado o pagamento, segue-se com o fornecimento até o fim do círculo subsequente e a partir do qual se inicia novamente a sistemática. Caso o consumidor não efetue o pagamento dentro dos prazos regulamentares definidos, e o medidor automaticamente interromperá o fornecimento mediante prévia sinalização no próprio equipamento. Assim, também não há necessidade de manutenção de equipes para a realização de leitura, entrega de fatura, suspensão do fornecimento ou religação. Tais atividades serão realizadas automaticamente por meio do próprio medidor. Ademais, tal modalidade tem a vantagem do reestabelecimento mais rápido quando dá detecção do pagamento feito após a suspensão do fornecimento sem a necessidade de esperar por até 24 ou 48 horas, conforme estabelece o artigo 176 da Resolução 414-2010. Experiências internacionais relatam uma grande aceitação e satisfação do consumidor com o pré-pagamento, o que pode ser comprovado também na visita realizada pela SRC às quatro comunidades isoladas no município de Maués, no Amazônia. Antes do projeto piloto, as comunidades eram atendidas por meio de grupos geradores a ódio disponibilizados pelas prefeituras. O atendimento, entretanto, restringia seu horário de funcionamento das escolas e durava no máximo quatro horas, das 18h às 22h. Além da cota do ódio disponibilizado pelas prefeituras, as pessoas compravam ódio de acordo com as suas possibilidades e gastavam em torno de R$ 25,00 para o atendimento de suas necessidades. Com o benefício da tarifa social, esse valor é reduzido para valores entre R$ 5,00 e R$ 10,00 e o fornecimento de energia elétrica está disponível 24 horas. Ainda que atendidos pela modalidade de pré-pagamento, muitos ribeirinhos, em virtude da necessidade de deslocar o regulamento para as cidades e de possuírem parentes ou contatos na sede municipal, demonstram um bom entendimento da diferença entre o sistema convencional e o modelo de pré-pagamento. Tendo sido relatado ainda que, durante as visitas, parentes residentes em Manaus externaram o interesse e preferência pelo sistema de faturamento pré-pago disponibilidade para seus familiares nas comunidades ribeirinhas. No modelo de gestão adotado pela distribuidora, foram firmados convênios com as prefeituras municipais, sendo os agentes de saúde ou os professores das próprias comunidades responsáveis pela venda dos créditos. Em todas as comunidades construídas, cada uma por cerca de 20 domicílios, uma igreja, uma escola, é também possível monitoramento da usina e a comunicação remota do ponto de venda com o sistema comercial da empresa em Manaus, tendo sido disponibilizado com comitantemente ao atendimento com a energia, um ponto de conexão de internet via satélite pelo programa GESAG. Um ponto de destaque foi a percepção por parte desses consumidores do custo da energia e também do consumo médio dos eletrodomésticos, que se verificou em geral ser superior àqueles que habitam dos centros urbanos e rurais atendidos pela modalidade de faturamento convencional. Muitos relataram com detalhes o quanto consumiam diariamente. As modalidades propostas apresentam benefícios para as distribuidoras e principalmente para os consumidores. Um desses benefícios é a redução da inadimplência, que é um problema que afeta ambas as partes, pois uma parcela dessa é reconhecida no ato de recomposição tarifária. No entanto, verifica-se na prática que em muitos casos o percentual de receita irrecuperável para algumas distribuidoras é superior aos limites instituídos pela ANEL. Dessa forma, apesar dessa diferença não ser considerada no cálculo tarifário, essa perda financeira se arrecadada poderia ser revertida em investimentos para a melhoria da qualidade do fornecimento e do atendimento aos consumidores. Além do ano tarifário, que é rateado entre todos os consumidores, os maiores problemas daqueles que se encontram em situação de inadimplência é o endividamento e a suspensão do fornecimento. De acordo com os dados solicitados às redistribuidoras, por meio do ofício da SRC, aproximadamente 9% dos consumidores pertencentes à classe residencial tiveram o fornecimento suspenso no ano 2010. Além disso, quase 45% desses mesmos consumidores tiveram o fornecimento suspenso mais de uma vez no ano. O endividamento pode levar ao consumidor a autorização de artifícios ilícitos como a fraude e o furto para que continue a usufruída na energia elétrica. Tal fato é mais um agravante o qual, quando constatado, obriga o consumidor ao pagamento do consumo retroativo estimado e o sujeito a responder processo criminal. Aí tem um detalhe do quanto representa o furto e a fraude. Atualmente, algo em torno de R$ 9 bilhões. A experiência internacional também mostra que as famílias que se encontram em dificuldades financeiras são as que mais se beneficiam com o pré-pagamento. na medida em que permite a compra de energia em poucas quantidades e o dispende de menores valores, essa modalidade de faturamento minimiza a inconveniência e a dispensão do conhecimento. Igualmente, evita também o endividamento, pois não há cobrança de multa, juros de mora e do serviço de religação, tornando possível ainda a amortização de débit por meio de pagamento de pequenos valores em compras futuras. A medida de resolução proposta tem por finalidade estabelecer os critérios e procedimentos a serem adotados pela expidora que oferecer ao consumidor as modalidades de pré-pagamento e de pós-pagamento eletrônico como opção de faturamento. Destaco na proposta que a adesão será voluntária e colocada à disposição sem ônus para o consumidor. Na transição não deve haver qualquer suspensão de fornecimento sendo dado um crédito inicial de 5 kWh para o consumidor. O consumidor pode retornar à modalidade anterior a qualquer tempo devendo ter seu pedido atendido no máximo 30 dias. Nesse caso, se o consumidor tiver dívida mesmo deve ser parcelado e se tiver crédito a compensação é imediata. A dispensadora deve colocar à disposição de diversas formas e diversos postos de venda de modo a não prejudicar o consumidor na aquisição de novos créditos e nada muda em relação à tarifa social. Além desse aspecto e de outros, mais que consta da minuta de resolução explicada na nota técnica 14 da SREC, será de responsabilidade da distribuidora prover ao consumidor as informações necessárias à correta operação do sistema de medição e quando da solicitação de adesão a uma dessas modalidades informar as formas de locais de aquisição de créditos ou pagamento de consumo. Aí tem os locais de realização da audiência pública. Eu passo direto para o dispositivo. Diante do exposto que quando o processo 48-500-00-440-M11-13 voto pela abertura da audiência pública no período de 28 de junho. Aí aqui também já vou seguir a sugestão anterior e fazê-la em 90 dias com sessões presenciais a serem realizadas na cidade listadas acrescentando também Florianópolis em dados a ser posteriormente divulgado no site da ANEL visando o colégio de subsídios para a proposta de regulamentação das modalidades de pré-pagamento e pós-pagamento eletrônico de energia elétrica. É o voto. Ok, discussão. Diretor de Valdo, eu quero registrar aqui que parabenizo o senhor e a ANEL pela iniciativa. Sou entusiasta do pré-pagamento é importante a gente ter presente que o pré-pagamento ele possibilita ao consumidor de energia elétrica gerir o seu consumo com precisão haja vista que ele permite que o consumidor decidir exatamente quando e quanto consumir fazendo com que eles controlem seu gasto. E assim o pré-pagamento em última medida ele estimula o uso racional de energia elétrica e também permite os consumidores reduzirem o despêndio na conta de luz. Então é uma iniciativa louvável acho que nós vamos ter a oportunidade nas audiências públicas de promover essa discussão com a sociedade tenho atuando aqui na diretoria ciência da resistência dos órgãos dos consumidores sobre essa medida mas ao meu ver o que falta é informação diante da possibilidade que teremos de interagir com a sociedade nessas diversas audiências públicas é importante essa conscientização e tenho certeza que teremos a clareza da sociedade do benefício que é o pré-pagamento e o benefício que o pré-pagamento vai trazer para o setor elétrico brasileiro. E outro ponto me detendo aqui no item 26 do seu voto onde o senhor faz uma ponderação que atualmente as perdas comerciais de energia elétrica elas representam nove bilhões para a sociedade de fato esse valor é um valor muito alto nós temos aqui todo o empenho e mobilização para combater e reduzir as perdas esse já é um número mais atualizado o número que eu tenho praticado em 2010 que dá oito bilhões e cem mil e só para os senhores terem a magnitude a real dimensão do que isso representa quase a rápida se fizermos uma comparação com aquele assalto que aconteceu ao Banco Central do Ceará em agosto de 2005 que foi o maior assalto a banco até hoje promovido no Brasil isso significa 48 vezes o montante do furto lá do Banco Central do Ceará se no ano nós temos 12 meses significa que todo mês o setor elétrico sofre quatro assaltos ao Banco do Ceará e no mês quatro semanas então a gente chega à conclusão que o setor elétrico brasileiro toda semana sofre um assalto da magnitude daquele que ocorreu em agosto de 2005 no Banco Central do Ceará é um número relevante de grande impacto e que a gente continue mobilizando esforços para diminuir essas perdas e iniciativas como essa são muito favoráveis nesse sentido esse assunto tem um pouco também de tabu tem um pouco também de os órgãos de defesa do consumidor questionam muito e questionam muito até o pré-pagamento que tem no sistema de telecomunicações obviamente tem as semelhanças e as vantagens de um de outro mas são tem bastante diferentes em relação aos custos sobre as empresas enquanto o sistema de telecomunicações quando você tem um sistema de pós-pagamento com contratos fixos isso quer dizer racional dos seus sistemas suas redes suas antenas e tudo mais no pré-pagamento isso tira esse poder das empresas quer dizer no fundo e não tem redução de custos operacionais porque toda a medição do sistema de telecomunicação de telefonia é feita remotamente já é feita automaticamente não usa como nós temos hoje ainda a necessidade de fazer leitura de contas nas residências dos consumidores então no sistema elétrico ao contrário das telecomunicações ou seja não muda a questão da utilização da rede temos uma uma redução de custos operacionais que é reconhecido temos uma certa de questões para se enfrentar eu acho que tem discutido participei muito dos primeiros debates junto com os órgãos de defesa do consumidor com a equipe do DPDC então não mostrar essas diferenças não mostrar também que às vezes a gente tenta muito até lá explicar ao consumidor o que é melhor para ele eu acho que ele é que deve descobrir um pouco isso da própria sistema de telecomunicações mesmo ou seja com toda a oposição dos órgãos de defesa do consumidor tem uma preferência objetiva do consumidor principalmente consumidor de baixa renda é interessante ver essa experiência que tem porque eu já questionei muitos usuários de sistema de telefonia inclusive de renda mais baixa por que eles usam aquele sistema que é mais caro do que um sistema de pós-pagamento e eles tem muito nessa visão mesmo do controle do seu uso do seu gasto então eles falam esse eu tenho controle eu sei o que eu posso gastar e eu compro o meu crédito de acordo com a minha capacidade e eles tem sempre permanentemente isso e eles trocam realmente inclusive as linhas fixas por exemplo no Brasil não evoluiu até reduzir o número de telefonia fixa no Brasil em função da utilização de celulares pré-pagos no Brasil que é muito forte então acho que isso também a gente tem que ser capaz de ouvir a sociedade e a gente tem um monte de vantagens algumas dessas comentadas aqui principalmente em regiões isoladas nessa acho que não é questão nem de opção acho que é alternativa viável para se levar a um serviço de energia elétrica porque é absolutamente inviável você ter realizações de leituras mensais ou processo de corte religamento e tudo em áreas muito isoladas desse país que querem é recebimento da energia elétrica além de todos os aspectos que o André ressaltou aí do próprio está no voto também do Edivaldo aí ou seja da utilização mais adequada da energia da utilização mais racional da energia que eles passam de fato a ter que saber o que acontece nesse seminário que a gente realizou achei interessante que o representante de Moçambique que a gente nem está colocando no voto Moçambique praticamente quase a totalidade dos consumidores são com pré-pagamento e eu perguntei para o representante da agência mas isso como é a reação é uma opção dos consumidores todo mundo quer até para um país que tem um índice de informalidade muito grande que também é uma característica da população de renda mais baixa no Brasil em função da informalidade de empregos eles querem que no momento que eles têm o recurso eles já garantem um pouquinho que eu ganhei aqui no dia a dia compra o seu crédito e garante a energia para utilizar nas suas residências que é um bem essencial para eles então eles é uma preferência mesmo é uma opção dos consumidores de todo o nível de consumidores é interessante essa discussão com o representante de Moçambique que ele chamou atenção de alguns aspectos que a gente não imagina e o consumidor de lá todos eles inclusive consumidores de renda mais elevada também fazem a opção e preferem trabalhar com um sistema de pré-pagamento então acho que é importante dar essa opção para o consumidor é a opção como está sendo colocado no voto e se ele não quiser também está bom devolver e quero outro sistema só reforçando Edivaldo o que está no seu voto e o que disse o Nelson é que o pré-pagamento ele não é compulsório ele é uma opção é uma faculdade de consumidor é uma opção que ele tem então acho que caso identifique que possa ter vantagem reduzir o seu consumo ele pode optar isso não será imposto aos consumidores eu até não coloquei no voto eu vou colocar essa observação de Moçambique que eu tenho e acabei esquecendo de colocar mas para não gerar expectativa a telefonia pré-paga eu acho que também é mais barata do que a pós-paga mas a razão lá é que reduz o risco de inadimplência que o cara já pagou na energia elétrica como está destacado e tem outros efeitos tem distribuidoras dessas que utilizam o pré-pago em países desenvolvidos em que a redução da tarifa para esses consumidores varia de 2 a 10% para quem utiliza o pré-pago então o efeito é tão representativo até mais do que a prefeitimocidade tarifária do que a resolução que nós discutimos no item anterior então o impacto é muito importante o seminário internacional que a ANEL promoveu ano passado a gente contou com representantes do Peru Colômbia Argentina Moçambique África do Sul e do Reino Unido e tendo a oportunidade de conversar com os representantes de cada um desses países conforme o diretor de Valdo Bem denotou aqui devido a redução dos custos operacionais promovido pelo pré-pagamento há uma tendência que a tarifa do consumidor que usa óbito pelo pré-pagamento seja mais barata do que a do do serviço contínuo isso aí ele vai ao contrário do que é praticado no serviço de telecomunicação no serviço de telecomunicação não a opção pelo pré-pagamento é mais alta mas é importante se dissociar que no setor o setor elétrico ele tem um rito próprio uma lógica própria e uma regulação própria então o que acontece na telecom não se verifica com o setor elétrico e o efeito é justamente o oposto há uma podemos chamar assim há um viés de que essa tarifa possa ser um pouco até um pouco mais barata ok mais algum ponto nem votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator a ditadura decidiu pela abertura de audiência pública e ter campo documental entre 28 de junho também vai ser 90 dias né Divaldo casando com lá em sessões presenciais a serem realizadas nas cidades de Belém Salvador Fortaleza São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Cuiabá Brasília Florianópolis Porto Alegre em dados a serem posteriormente divulgados no site da ANEL visando colher subsídios para a proposta de regulamentação das modalidades de pré-pagamento e pós-pagamento eletrônico de energia elétrica um